É só as contas de manhã? Ah, deu falta. Eu posso pedir, né? Mas daí nós vamos sair na sexta, sabe? Não tá no domingo. Escuta a pressão do grave. Baixinho que tá. Eu vou fazer mais esse vídeo, eu não ia fazer, mas pra mostrar como ele dá grave mesmo em área aberta. Subgrave, né? Aqui é grave macio. Olha só, tava tremendo lá dentro da casa, ó. Eu minto, ó. Volume 12, tava tremendo lá dentro da casa. Tá, sério, que abafadão, ó. Vou botar aqui, ó, no 23, ó. Lá voou a calota, ó. Eu já li bem. Eu tenho colado infinitivo, né? Treme tudo, ó. Não dá subgrave, não tem o grave macio, não dá em lugar aberto. Claro, não dá o bate-se-taca, desgraçado, né? Vou ali falar e bate-se-taca dando um tiro. Vem, bota grave macio, cara. Aqui é bem abafadão, né? Só pra mostrar como ele dá grave em área externa, macio, e não precisa ter encanto pra render o grave. aqui é só pra realmente mostrar o grave mesmo nessa música. Ó, tremendo a janela lá. Baixinho, ó. Não dá grave em área externa NX8. Grave macio. Arrastado. Será que dá uma pressãozinha? É máquina, né? Olha o acabamento desse som. Vamos lá, vou guardar ele. Isso aí, gurizada. Valeu aí. Tirem meus vídeos. Abraço a todos. Tirem meus vídeos.